Um caminhão carregado com mercadorias de supermercado capotou no Trevo do Japi na manhã de hoje por volta das 8 horas da manhã. O caminhão de Passos vinha de Varginha para fazer entregas em algumas cidades da região, sendo a primeira guachupé. O motorista Nivaldo dos Santos Reis estava acompanhado de um ajudante, mas nenhum dos dois sofreu ferimentos. Houve perda razoável da carga. A polícia rodoviária ficará no local até que a carga seja removida para outro caminhão. Houve perda razoável da carga.